Música Tudo bem amigos do canal do Youtube Rolixote, do Facebook Rolixote, meu nome é Helio Lima e a partir de agora você se acompanha a 9ª edição do programa Rolixote Entrevista no Gate, hoje é um prazer, recebo o piloto Roberto Carvalho, o Pangaré e o Lua Machado, pilotos que disputam no domingo, dia 2, em Campo Grande, a final do Campeonato Suma do Grossense de Crossout campeonato organizado pela Federação de Motociclist de Mato Grosso do Sul Lua Machado venceu a 3ª etapa, essa categoria, a categoria OP, que é a principal categoria, modos importados de preparação livre e o nosso amigo Pangaré, o Lua Carvalho, venceu a 1ª e a 2ª etapa infelizmente não podemos estar precisos na 1ª etapa, mas temos os VTs da 1ª e da 2ª e da 3ª etapa você acompanha rapidamente aqui o VT dessas corridas após a apresentação de cada piloto primeiro o Pangaré se apresente e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Estou conferindo aqui, até o horário aqui, praticamente quatro horas. Mas a gente sabe ali que às vezes não tem mais, né? O pessoal pega o jeito da pista, né? Mais ou menos uma maneira de o pessoal sentir a pista. Lembrando que todas as etapas são realizadas lá no Rancho JS, localizado ali próximo ao Detran, ali no bairro José Abrão, praquinha das antigas em Campo Grande, lá perto do ginásio do SESI, né? Já está fechado ali. Lembrando que esse evento não tem entrada de público aos participantes ali, em razão de toda a situação da pandemia. Mas as BTs de todas as baterias se acompanham aqui no canal do YouTube Roll Shot Cross. Estamos aí desde a segunda etapa gravando as baterias. Não estivemos na primeira, infelizmente, mas é isso aí. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a modalidade Cross Country, né? A Roll Shot a gente vem cobrindo bastante o Motocross e o Velocross. Esse, de certa maneira, é o nosso primeiro com essa modalidade. Eu gostei bastante, né? Se bem que ali, pelo que o Salvador, o organizador, disse, né? Passou pra mim lá quando ele anunciou o campeonato. É uma pista relativamente tranquila ali. Interessante que os clubes aí estarem entrando na temporada. Eu queria que vocês dois falassem sobre as especificidades dessa modalidade. Então, é a primeira vez que eu estou participando de um campeonato de Cross Country. Eu sempre corri, desde quando eu corro, desde 2011, eu corro o Motocross, né? E o Velocross. E o ano passado, com essa negócio, você comentou, com a pandemia não teve o campeonato aqui no nosso estado. E, geralmente, os outros eventos, que é o Velocross, geralmente as corridas é 15 minutos. E o Cross Country é uma corrida de... é um tempo maior, entendeu? Então, depende muito do... o piloto tem que estar bem preparado. Porque é um tempo maior, é 30 minutos e duas voltas. E toma aí. Vamos... A primeira vez que eu estou correndo, igual falei o Cross Country, gostei. E as próximas que tiver, vamos participar. É isso aí. Qual que é a grande diferença dele para as outras modalidades? É que ele e o Cross Country tem os obstáculos que é natural, né? Que, às vezes, passa dentro de mata, toco. Essas coisas que nós não é acostumado, igual o motocross, né? É uma coisa mais natural. Mas é... Bem, assim, legal. Bem... Bom de andar. Boa! Complementando o que o Pangaré falou aí, como a gente está nessa pandemia, e não está... Tivemos a oportunidade de ter o Cross Country. Para a gente já se preparar para as próximas competições, Velocross, Metacross, criar ritmo de corrida. E teve que se readaptar. Eu já corri, mas faz muito tempo que eu não andava no Cross Country. É uma prova bem duradoura. Se eu não me engano, está em meia hora, mais duas voltas. Uma prova bem... Acho que tem dois mil e poucos metros. Quase três caindo. E os obstáculos naturais, né? Parte de mata, onde tem os tocos, os obstáculos. Obstáculo natural. E é muito complicado. Depende muito da largada, porque para fazer a ultrapassagem é muito complicado, porque é uma pista estreita, né? Então, o que manda muito é o psicológico. Você se manter ali tranquilo, para não perder o foco. E andar no ritmo bom ali, sem querer se preocupar em atacar de primeiro. Porque é muito duradoura, como eu falei, e vai muito da resistência. Se quiser atacar, atacar. Sua resistência é mínima e você não tem condições de terminar, chegar no final em ótimas condições. Mas, cara, bacana aí. Eu quero agradecer ao Salvador aí, a FEMEMES, por ter disponibilizado a competição para nós no início desse ano aí, em meio a tantas complicações perante a FEMEMES. Como eu conversava com o Pangaré aqui um pouquinho antes do início da conversa, querendo ou não, qualquer campeonato que se for realizar hoje em dia, tem que pelo menos ter uma ou duas cidades de base ali, para se caso precisar fazer uma ou duas, mais de uma etapa, normalmente você faz só uma corrida numa cidade, mas todos os campeonatos aí a gente está vendo próprio no mundo de vocês, eu diria, o maior exemplo, o próprio AMA Motocross, o AMA Supercross, perdão, o Motocross passado não acompanhei, não sei se seguiu mesmo o Motocross, o Supercross, teve até uma situação lá que eles se reuniram em uma cidade lá, acho que foi só do Lake City, se o pessoal estiver acompanhando me corrija, se eu falei uma bobagem aqui, mas em uma semana eles fizeram umas quatro etapas mais ou menos ali, enfim, não teve público, mas os sortudos que estiveram lá, tiveram bastante o que fazer, é verdade, mas assim, a gente até se situa no outro campeonato aqui, do nosso amigo Fabio Barbier, a Copa Sul-Mato Grossense, da 4B, eles também ano passado tiveram que fazer vídeos na mesma cidade, se não me engano foram duas etapas em Cidrolândia, eu não me lembro se teve mais de uma etapa em alguma outra cidade, os dois podem me corrigir, porque andaram esses eventos, mas enfim, para o brasileiro de motocross, a CBB utilizou essa solução, acredito, quem quiser fazer qualquer competição, porque querendo ou não, a gente se informa que essa situação da pandemia, pelo menos em esse ano, talvez ano que vem, vai complicar bastante, e assim, tem muita gente do meio, participa do meio, tem mecânica ali, depende da modalidade até para estar seguindo no esporte, enfim, então, o pessoal aí, viu no início do programa, as duas baterias, a primeira bateria a gente passou aqui, a segunda etapa, vencida pelo nosso amigo Pangará, infelizmente eu não estive na primeira etapa, para registrar, portanto, a gente vai ter um a um aqui nos vídeos, e outra vitória do outro, eu queria que você falasse um pouco sobre essa segunda etapa, sobre essa sua vitória, como que ela foi construída, desde a largada até a aburrada, só um ponto aqui, estava um dia bem mais quente do que na terceira etapa, lembrando que vocês estavam acabando, estavam voltando a competir, lembrando que são entre 30 minutos, a bateria, vocês no motocross, cross-cout, perdão, motocross, velocross, estão acostumados ali a 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, motocross às vezes até 20 minutos, dependendo do campeonato, você pegar 30 minutos, é complicado num sol muito tempo parado, porque treinar uma coisa, competir alguma, como que foi aquela vitória ali, com todos esses fatores, então Hélio, a segunda etapa, se eu não me lembro, eu acho que eu larguei em quarto, terceiro, a coisa assim, aí logo na primeira volta, eu consegui ganhar a primeira posição, e distanciei bem dos meus adversários, dos meus companheiros lá, e aí, como eu consegui distanciar bem, aí eu meio que administrei, não forcei tanto, porque eu sabia que é uma prova de 30 minutos e duas voltas, entendeu, e estava, eu gosto de comer, estava um dia bem quente, entendeu, e aí, me adiantrei, graças a Deus, deu tudo certo, não levei nenhum tombo, não errei, e consegui conquistar aí, com bem tranquilidade, a segunda etapa aí, graças a Deus, deu tudo certo. E você, Lô, você teve uma, você teve uma, 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 um domínio impressionante, eu acho assim, eu acompanhei várias palavras suas, infelizmente, a gente não, 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 teve tanto na beira da piscop, quanto a gente está acompanhando a modalidade de vocês, desde 2016, 17, gravando as corridas aí, final de 2017, para 2018, eu lembro que até uma das primeiras coisas que eu gravei em Cidrolândia, o Lô estava lá com ele, até gravei um vídeo, uma promocionalzinha lá em Cidrolândia, na curva ali, antes de chegar na cidade, depois a PRF, eu acho, enfim, no final do ano, aí depois a gente começou a gravar as corridas lá no sul, ali pela Copa MES, a gente pulou lá no Paraguai, mas é que foram outros compromissos aí, acabando não, a culpa do que eu queria, mas para mim, uma das melhores atuais que eu vi, ainda mais que eu vi, uma moto importada, querendo ou não, ter um desgaste a mais físico, mas enfim, eu falo um pouco, Lô, também com essa sua evolução, entre a primeira e a segunda etapa, já mais acostumado com o equipamento aí, e promete, o nosso amigo Pangaré, ter que correr atrás de você no domingo, se tiver o mesmo desempenho. Então, como eu vim de moto nacional, praticamente toda a minha carreira, vamos dizer assim, eu não sou profissional, mas a minha época boa foi em 2011, 2012, que eu tive um patrocínio forte, e tudo que eu corri eu ganhei, pelo cross, muito cross, aí depois desse tempo aí, eu fiquei um tempo meio parado, e peguei moto só para curtir, aí agora eu peguei a importada, até uns seis meses, mais ou menos, e tive que me readaptar à pilotagem que exige a importada. Precisei melhorar meu físico, psicológico, porque é muito perigoso, o esporte é muito perigoso, e se você não tiver exatamente no teu emocional e fisicamente não tem como você andar legal perigoso se você se machucar demais. E nas primeiras etapas, não vou dizer que eu não estava adaptado à moto, não, eu estava legal. Porém, o Roberto estava melhor que nós, bem mais treinado, bem dedicado. E aí ele ganhou as duas primeiras etapas absolutamente tranquilo, abriu quase meia pista, sem problema não. Na terceira etapa, eu já vi bem mais preparado, bem mais preparado, bem confiante, treinado com a moto na mão. Tanto é que eu larguei aí, uma das coisas que eu preciso também melhorar é a minha largada, não me adaptei ainda a largar com a moto importada. E nessa terceira etapa, como de praxe, larguei por último, bem dizer. Aí na primeira curva ali, eu já fiz algumas ultrapassagens, na seguida da entrada lá para o mato, lá tem uns saltinhos, uns obstáculos naturais. Consegui passar o pessoal lá, primeiro colocado, o amigo nosso, o Wagner Manson, estava em primeiro, ele teve uma quedinha lá, e eu abri em primeiro, e estava bem tranquilo, fisicamente, com a moto na mão, e fui abrindo vantagem até o final, e acredito que eu abri uns 5 segundos, vamos dizer, em segundo, e administrei até o final, fui feliz com a vitória, que é o fruto do resultado dos meus treinos, fisicamente, e praticamente na mão. Então, na tela aí, assistindo aí, está vendo algumas imagens aí da vitória do Luan, só conferindo aqui, o que foi o roll shot na primeira, na segunda etapa, foi o Manson? Nem todas foi o Manson. Enfim, mas tem que... Fred, Fred, Oi. Tem que fazer um, Wagner Manson, 5, 4, 6. É, eu estou marcando, ele vai me ensinar aí, largado, importado. Mas o 5, 4, caiu? Agora ele só aparece com um, era 311 da outra? É, ele estava com, acho que ele tinha vendido a moto dele, ele estava com a moto do parceiro nosso. A gente tinha desculpa de, na primeira etapa, vem dizer que era uma 450, né? Aí ele foi lá e calou nossa boca, uma 450. Caramba. Mas ele ficou bem de número 1, né? Acho que é bom ele, já que normalmente aqui você não não foi o número 1, ele podia meter, né, o número 1. Pessoal, aqui está, vê as imagens aqui da vitória na segunda etapa do Bangaré aqui, enquanto a gente conversa aqui, só vê aqui a relargada, a largada, perdão, né? O Manson é o que passa em primeiro, enfim. Mas prosseguindo, é, a pista, as informações que tem com a organização, vai ter o mesmo traçado? A organização pensa em fazer alguma mudança? Eu estive lá hoje, é, teve uma mudança lá, mas daí eu conversei com o Salvador, é, eu passei a minha posição, cara, tem que ouvir os outros pilotos, né? Amanhã, no caso, vai ter treino, dá pra ouvir os outros pilotos. Mas a minha posição foi que, de manter a pista antiga. eu andei no traçado novo, hoje eu vou dar uma volta no traçado novo, mas eu achei melhor o antigo mesmo. Vamos ver o que o Salvador vai falar pra gente. Beleza. Vamos aqui, eu vou passar aqui, eu já passei o programa da prova, vamos passar aqui o, o, o que a gente tinha preparado, rapidamente, aqui, ver aqui rapidamente. É isso mesmo. Passando aqui a, rapidamente, a classificação do campeonato pra quem tá acompanhando aí nas sete categorias aí, se acompanha aí a classificação. Lembrando que ainda tem uma situação ali da filiação, né? O Salvador passou essa classificação, só que pode ter alguma alteração em caso de questão de filiação aí. Enfim, até no grupo, né, do contato, foram, foram mostrados os troféus, os troféus, né, pros campeões de todas as categorias aí. Você viu aí a classificação aí. E é isso aí. Caminhando já pra reta final aqui. É... pra domingo, pra vocês aí. É... No momento, isso é em Coxim, no Rio de Estado. É... Teve que tá indo pra Cabo de Amanhã. É... Tá frio aí, diminuiu bastante a temperatura, né? O que muda, então, com o tempo mais fresco, assim, na dinâmica da corrida? De um dia muito quente, né? A temperatura ali vai dar uns 19, 20 graus, assim, né? um domingo normal de Cabo de Amanhã nesse período. Ah, bem melhor correr no tempo mais fresco, né? Minha menos o preparo físico. Sofrimento, né, Luan? Oi? Menos sofrimento, né? Ah, com certeza. Você tá doido. Solzão da... Não. E fora... E fora que nós não comentou da pista que tem a... a parte que é da mata, né? Por ser um cross-country e é um... bem natural. lá dentro não tem como fazer a manutenção da pista, entendeu? Então, você imagina a queira que tá lá, homem, dentro da mata. E abre o braço pra segurar. E abafado. Sai de um buraco e entra no outro. E no vento, não tem um vento nenhum abafado, rapaz. sufoco. Perfeito. Vamos aqui pegando ao momento final aqui agradecendo e lembrando que semana que vem aqui a gente vai estar trazendo também os pilotos aí campeões de outras categorias também dependendo do que acontecer entre os dois aí a gente traz os dois. Lembrando que a gente tá captando as imagens lá pra tá transmitindo. Não, se você quiser adiantar já o campeão tá aqui. Aqui, ó. Toma logo a classificação aí porque às vezes tem um terceiro colocado aí. Só comentar aqui. Wendel, deixa eu só comentar que não comentou. Sim. Tá cantando uma de gala aí. A segunda prova que eu venci eu tava com minha moto, entendeu? Bem treinado, sim. E a terceira etapa que eu perdi pra ele minha moto deu um problema e eu corri com a moto emprestada, tá? Por isso que eu perdi. Senão não tinha... Já era pra... Não ia ter nem disputa. Já era pra ser... Eu tava com a moto emprestada do meu irmão. Agradecer aí o 88, meu irmão, Renato Carvalho, por ter me ajudado aí que minha moto deu um problema e emprestou a moto e eu consegui mesmo com a moto emprestada pontuar e conseguir um segundo colocado. Senão era três era três consecutivas. Tá certo, hein? Querem mandar um abraço pra algum piloto que esteja... Vai assistir você daqui a pouquinho. Comendo churrasco já. Mandar um abraço pra geral aí pra todos os pilotos que estão participando e seguindo o campeonato que só de participar já são verdadeiros campeões. Pode alinhar ali no gate. Todos nós somos igual e todos são campeões. Pode estar ali. um parabéns pra todos os pilotos aí e vamos viver esse final de semana. O importante é que ninguém se machuque, que Deus nos proteja e a amizade não prevalece sempre. Não tem rivalidade nenhuma. É isso daí. O Luan falou tudo. É isso daí. Se Deus quiser. Porque o importante é a amizade e não tem rivalidade nenhuma e... E quero também agradecer ao Salvador e... E o Noino comentou o Fabinho também por ele estar... O ano passado desse ano fazer esse campeonato aí porque o investimento nosso é grande das motos, tudo. Nós treinando e se não tiver um campeonato, alguma coisa aí pra que treinar, né? A gente tá ansioso também pra Copa do Fabinho aí, né? Estamos nos preparando já e usando o cross-cout pra criar um ritmo de corrida pra chegar já no fio do bigode. Lembrando que... Abraço também pro Adriano, né? Agora é muito importante com vocês lá porque tem uma... e pro amigo o Conor, né? E... que... tá ganhando dinheiro pra caramba vendendo aquelas camisas lá no Instagram dele aí. O cara tá rico, cara. Você acredita? Eu acho que ele já é um pouco bem abonado, né? Não, ele tá rico. É um cara muito de boa aí. Abraço pro Thiago Lawrence também fazendo uns fotão nosso lá. Grande Thiago Lawrence. Inclusive, pô... Não sei... Vamos tentar trazer o Thiago também aqui em breve aqui. É um cara também muito importante. Ele tem muito da história recente do motociclismo local aqui nas lentes dele, né? É, desde quando eu comecei a andar ele tem aí, cara. Eu acredito mais de uns 15 anos aí por aí. É, só uma perguntinha aqui. Você chegou pra pegar ele? Ô, Lula Machado. Peguei, peguei. Outro fotógrafo. Rapaz. Melhor ele ficar na fotografia. Bem melhor. Campeão na fotografia. Na moto. Querendo ou não, o Lawrence, quando eu comecei a acompanhar a mentalidade de vocês, ele foi um cara que ajudou bastante, né? E aí que... Deu um dos grandes nomes da mídia até natural, assim, em relação a esse tipo de... a esse tipo de trabalho que é fundamental. Hoje em dia a gente usa os vídeos e tal, mas antes... Quem contava a história da corrida eram as fotos. Agradecer o Pangaré, agradecer o Lula Machado, todo mundo que acompanhou a gente que vai estar no YouTube. O Rode Shot Cross. É, só ver que tá PV a boca do lado aqui, que é do meu empreendimento aqui. Mas é uma questão de ajustes aqui. Em breve a gente vai estar com uma estrutura melhor aí, uma edição melhor pra vocês que estão acompanhando. A gente viu uns probleminhas técnicos aqui. O áudio não deve estar muito legal, mas é isso aí. Eu agradeço a vocês. Lembrando que na segunda, terça-feira, a gente vai ter os vídeos dessas corridas lá aqui no canal do YouTube. Rode Shot Cross. Eu vou tentar fazer uma versão menorzinha pra jogar no Instagram. pessoalmente, eu não sou muito fã do Instagram, mas é o que o pessoal de vocês consome muito. O público do motociclismo é um público que consome muito imagem, é muito impactante como vocês consomem esse tipo de vídeo. Obrigado, Pangaré. Obrigado e obrigado aos amigos que estão lá domingo. Obrigado pela oportunidade aí. Ô, Panga, manda uma relinchada aí de ensinar. Valeu, valeu. Tchau, 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 tchau.